Olá, tudo bem? Então vamos aqui agora para o terceiro vídeo da parte que a gente está trabalhando com a cinemática e os drivers de motor para o nosso robô omnidirecional. E nessa parte aqui eu vou mostrar ali como a gente faz a comunicação com o ROS na parte do Arduino. Então basicamente não tem muita coisa para fazer aqui, eu vou acessar uma máquina que está rodando o ROS de maneira remota, que é essa máquina aqui do lado, deixa eu mostrar ela aqui só, essa máquina aqui do lado que está rodando o ROS, eu vou acessá-la remotamente para poder compartilhar aqui com vocês os vídeos. Então a intenção de apresentação é isso, vamos para a parte de código. Então aqui agora a gente vai adicionar a biblioteca ROS e vai adicionar também a biblioteca Geometry MSGS Twitch. Então para isso nós vamos voltar aqui para a nossa ideia do Arduino. Aqui na ideia do Arduino então vamos salvar aqui como, só para a gente continuar da parte 3, né? Aqui, aí no final depois de tudo certo eu salvo como completo. Aí, tá? Então basicamente aqui a gente vai importar a biblioteca ROS.h. Antes disso, bem importante, tá? A gente precisa instalar a biblioteca aqui dentro, tá? Para você instalar a biblioteca, você pesquisa a biblioteca ROS serial, tá? Essa biblioteca aqui, ó, Arduino Libre, tá? Desse Michael Ferguson, tá? Você instala ela. A primeira vez que eu fui tentar usar ela, ela não funcionou, tá? Ela estava acusando um erro ali de compilação, aí eu tive que desinstalar e instalar ela de volta, tá? Aí funcionou. Então, tá? Então tá? Você pega e instala essa biblioteca aqui. Vou deixar o nome ali também na descrição. Então vamos lá, include os.h e include geometry msgs barra twist.h. O ROS aqui é para fazer a comunicação, para se comunicar por tópicos, serviços e tudo mais. E geômetro é o tipo de mensagem, tá? É o tipo de mensagem criado para seis eixos, trabalha com velocidades lineares xyz e angulares xyz também, tá? Então vou entrar em mais detalhes do que isso, tá? Agora a gente precisa pensar em como a gente vai fazer a importação disso daí, para criar o objeto, tá? Então, o primeiro passo é esse. Vamos lá. Deixa eu só me tirar aqui da câmera, por causa das escritas aqui. Aí. Beleza. Então importamos a biblioteca aqui. Próximo passo aqui, né? Como nós vamos criar um subscriber do ROS, a gente precisa criar uma função que a gente chama de callback, tá? Eu vou criar aqui antes do setup, tá? Vou criar aqui, até vou criar de uma forma especial aqui. Vou pegar aqui, isso daqui. Vamos colocar aqui só, deixar mais bonita a parte das variáveis globais daqui que a gente criou. Aqui, variáveis globais. E também vamos criar aqui os métodos callbacks, né? Vai ter que só um, mas eu vou chamar de funções callbacks. Funções callback. Eu não sei como que eu chamaria a tradução do callback, por isso eu vou chamar de callback mesmo, tá? Aqui vai ser a função que é chamada pelo ROS, no caso a biblioteca ROS serial, no momento que a gente recebe a mensagem do ROS, tá? Então ela vai ser do tipo void, tá? Porque ela não vai retornar nada. E a gente pode chamar de callback de velocidade, pode ser. Callback. Velocidade. Aí aqui, né, o tipo vai ser um objeto do tipo twist, então vai ser uma const, tá? Geometry, underline msgs, barra twist. Tá? Isso aqui é igualzinho a gente faz em ROS lá, então, se você quiser, você pode assistir os vídeos lá, estudo sobre ROS, que mostra como que a gente cria um callback como a gente ouve, né? Aí aqui dentro, né, a gente vai pegar e vai converter as mensagens que chegam, tá? A mensagem, ela é enviada via ROS, tá? Deixa eu colocar aqui um comentário. É, control, control, chat. Como que a gente coloca o comentário? Aí. Tá, aqui eu vou mostrar como que é o twist, tá? O twist é assim, ele vem, ele é um objeto. Certo? Certo? Ele vem, as informações... Eita. Não sei o que eu fiz aqui, mas eu mudei o meu teclado. Deixa eu ver se o pipe tá no lugar certo, tá? Beleza. Ele tem aqui, linear. Né? Aí ele... É, não. Tá, tudo usando o meu teclado aqui. Não sei o que eu apertei, mas eu mudei o teclado. Deixa eu mudar, porque é rapidinho. Senão, a gente não vai conseguir. Aí. Então, aí, agora sim. Então, ele é um objeto. Ele tem dentro deles alguns atributos que também são objetos, tá? Então, aqui ele manda a velocidade linear, x, y e z. E angular... Também, né? x, y e z, tá? Do twist aqui, nós vamos usar apenas a velocidade linear x, y e angular z, tá? Então, aqui eu vou deixar esse comentário aqui em cima. Só por causa da explicação. E vamos montar aqui, então, o nosso algoritmo, tá? Então, basicamente, vamos criar uma variável float aqui. float, pra receber, é, float vel linear x, que vai receber a mensagem que tá chegando. Então, aqui eu vou fazer a callback, msg.linear.x, beleza? Aí, aqui é um outro float, que vai receber vel, underline, linear, underline, y, que vai receber msg, .angular.z, e aqui só tá linear x, aí, beleza? Beleza. E essas velocidades aqui pelo callback, a gente vai chamar aquela função que a gente criou aqui, ó. Chamada converter ross para motor. Então, o que que acontece? A gente tem as variáveis globais aqui, né? Essas variáveis globais, elas vão ser pré-setadas, e com zero, né? E conforme vai recebendo a mensagem do callback aqui do ross, ele vai substituindo essas variáveis. E aqui vai ficar no loop move robot, que vai substituindo o valor para converter impulsos para o motor. Então, aqui a gente coloca vel linear x, vírgula, vel linear y, vírgula, vel angular z. Ok. Tá? Basicamente tá aqui o callback. Tá? Agora a gente vai precisar também instanciar os objetos, né? ross, né? Para chamar o callback, para fazer essas coisas, tá? E a gente vai instanciar ali nas variáveis globais, tá? Aqui. Então, além das velocidades, então a gente vai ter aqui o manipulador de nó do ross, que é o node-hand, tá? Node-handle. Vamos chamar de nh. Aí. Beleza. Nossa, tá? Eu falo mais sobre isso lá naquele estudo sobre ross, numa outra playlist que eu tenho. E daí aqui nós vamos criar um subscriber, que é para assinar, né? Subscriber, né? Subscriber, né? Que vai ser do objeto do tipo, é, geometri, pmsgs, twist. Isso. Tá? O nome eu vou chamar de sub-velocidade. Ok. E ele vai ouvir um tópico chamado, e é um tópico padrão, tá? Que a gente usa para comandos de velocidade, chamado cmdvel. E vai chamar o método callback velocidade, quando for chamado. Quando chegar alguma mensagem nesse tópico. Beleza? Tá criado aqui então, tá? Vamos colocar uma mensagenzinha aqui, talvez, dizendo o que é isso daqui. Tá? É... Subscriber do assinante, né? Assinante do tópico ross cmdvel. Ok. E agora a gente precisa inicializar o ross no setup também. Tá? Então aqui no começo aqui, né? Vamos tirar isso daqui, que a gente não vai mais usar. Tá? Aqui no começo, vamos chamar o node handle, né? É init node, tá? Aqui a gente está inicializando, criando o nó do ross, tá? Então vou até colocar aqui um comentário. Inicializa o nó ross no arduino. Ok. E daí... Esse nh é o manipulador de nó, então a gente sempre chama ele, tá? Ok. E aqui agora o manipulador de nó também. Vamos colocar para ouvir o subscriber, né? Subscriber. Ok. Aí aqui é o sub... Tá. Eu tô na dúvida aqui se é subscriber mesmo. Sub-velocidade. Cadê o setup? Aqui. Beleza. Então esse aqui... É o acidente. Assinante. Inicia o assinante do tópico CMDBL. Aí, só para estar tudo bem esclarecido, né? E daí o último passo que a gente precisa fazer é aqui dentro do loop, tá, ele vai sempre mandar o robô, tá, mas antes a gente vai colocar ele pra fazer o subscribe, pra ver se tem alguma mensagem vinda do rosa, né, então tá, só dá um aí, então a gente faz aqui, ó, nh, node handle.spinonce, daí ele sempre vai tentar fazer o subscribe antes de mandar o robô rodar, tá, a princípio é pra ser só isso, vamos ver se vai funcionar, né, opa, aqui deu erro já no callbet, uma hora que eu chamo, aqui, aparentemente aqui tá certo, o geômetro tá, só copiar isso daqui, aqui, vamos ver agora, aí deu o mesmo erro, né, é a mania de não ir testando, né, na hora de, tá, eu chamo aqui no SS, twist, tá certo, tô chamando certo, eu só acho que, ah, é classes, né, então, opa, erro mil, beleza, aqui foi, agora aqui a MSG linear, aqui é um, aqui, erro primários, ok, vamos lá, olha só, rodou tudo, vamos já subir pro Arduino, então, já que tá ligado ali, já que rodou, beleza, tá no Arduino, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou, primeiramente, eu vou, primeiramente, desligar aqui o Arduino, agora que já, opa, deu erro aqui, vou tentar mandar de volta, vai tentar ligar ele aqui pra ver, tá conectado, porta 5, deixa eu tentar de volta, tá, não sei se foi ou não foi, vamos descobrir juntos, isso aí, tá, agora eu vou desligar o Arduino aqui, vou colocar a câmera aqui, porque eu vou montar os motores aqui de volta, tá, então, aqui vai estar o da frente, aqui vai estar o de trás, tá, deixa eu lembrar as ordens dos cabos que eu montei aqui, tá, isso é bastante importante, lembrar as ordens dos cabos, amarelo e branco, tá, ok, estamos conectando aqui, né, deixa eu deixar um pouquinho mais distante a câmera, pra dar pra ver o que tá sendo feito aqui, né, aqui agora o traseiro, direito, tá, aqui, beleza, aqui tá, beleza, tá, eu também não fiz o teste de configuração pra ver a questão da corrente, do motor, essas coisas, precisaria ver, isso, tá, mas se a gente ver, se tiver algum problema, a gente vai corrigir no decorrer do percurso, tá, vamos começar com o básico aqui, pra ver se a gente vai conseguir comunicação com o ROS, primeiramente, a gente vai conseguir comunicação com o ROS, a gente pode usar outros recursos, tá, outros recursos, a gente pode testar daí os motores, tá, o domínio, daí por último o amarelo, é isso, né, ok, aqui está, aqui estão os motores, motores, tal, agora em vez da gente plugar ele aqui nessa máquina, vamos plugar ele na máquina do lado, tá, tá, então ele tá aqui, na verdade eu vou deixar ele desligado um pouquinho, que agora a gente vai acessar remotamente a máquina do lado, e vai, é, tentar, aqui é só uma máquina de teste, né, deixa eu só abrir aqui, tá, a gente vai tentar, é, rodar o ROS, tá, então essa aqui é uma máquina que está com o Ubuntu 20.04, ainda não é o Raspberry que a gente vai utilizar, né, mas é só para a gente ver se consegue mandar, fazer a comunicação via terminal com o ROS, tá, aqui, ó, se você abrir a pasta home, tem um workspace aqui, que eu vou deixar no repositório, tá, é chamado metabw.s, tá, aqui dentro desse workspace, tá, eu criei um pacote de teleop, teleop, que é o mesmo teleop que eu fiz lá no estudo sobre ROS, quando eu gravei os vídeos lá que eu montei um teleop, só que eu fiz uma adaptaçãozinha para, para o homem direcional, tá, então quando aperto o A e o D, em vez de ele fazer o movimento para, de rotacionar, ele faz o movimento de linear no eixo Y, e daí o, eu deixei o, o Q e o E para fazer os movimentos de rotação, tá, então está aqui o pacote de teleop, tá, para fazer funcionar o Arduino no, no, com ROS, no Ubuntu 20.04, com o ROS no etico, basicamente, você precisa instalar essa biblioteca aqui, ó, é, só um instante, não está aparecendo o terminal aqui para mim, é, esse é um bug que a gente tem no, quando a gente faz o acesso remoto, tá, eu vou reiniciar a máquina aqui rapidinho, o que está se recebendo acesso remoto, dois palitos, na hora que ela reiniciar, aí já é para ter reiniciado a máquina, então vou tentar conectar nela de novo, isso aí, deu para conectar então, tá, daqui é uma máquina que eu fiz só para isso, tá, que eu matei só para isso, então não, ela está limpa aqui, tá, aí, agora abriu o terminal, beleza, é isso que a gente queria, tá, então para você instalar, você instalar a mesma biblioteca, foto serial, então você vem aqui, né, depois de ter tudo configurado lá, igual eu ensinei nos vídeos, lá de estudos de ROS, se faz o estudo, apt install, ROS, noetic, ROS, serial, ifem, Arduino, instala esse pacote aqui, tá, só tem que lembrar a senha, para mim não vai dar, porque eu já instalei, tá, aparentemente é só esse, tá, mas eu instalei o ROS serial e o ROS serial Arduino, eu instalei esses dois, tá, então a mesma coisa aqui, só que sem o Arduino, tá, pega e instala, tá, aí para fazer a comunicação, o, você vem aqui, e faz, sobe o ROS core, né, ROS core, então você subiu o no master, aí depois disso, você vem aqui, abre uma nova aba, um novo terminal, e digita ROS run, aí você digita o nome do pacote lá, que é ROS serial, underline Arduino, aí você digita aqui, serial underline node.py, é para ele funcionar já, ó, aqui ele não deu, aí eu não, eu não tenho permissão para, para acessar aqui remotamente o, o, as portas seriais, tá, então o que eu vou fazer, eu vou fazer aqui um sudo, é, chmod, sete, sete, opa, deixa eu ativar aqui, sete, 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 barra, é, agora eu tive o programa de teclado também, deixa eu mudar o layout de teclado, aqui rapidinho, vou deixar isso daqui salvo, tá, por causa que, caso alguém esteja, acessando remotamente, pode também, ter a mesma dificuldade, então a gente vem aqui, ó, se não tem o permissão, aqui, 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 adicionar um teclado, aqui, porque eu quis o Brasil, não sei se inglês, ok, agora é para funcionar, barra, isso mesmo, o COCO não tem autorização aqui, cadê o nome, é, DEV, T, TY, USB 0, vamos ver agora, agora deu, estou conectado, então, ó, ele já identificou a porta onde que está o, o Arduino, e já viu que o Arduino, está assinando o tópico CME DEVEL, tá, então não precisou fazer nada, só instalar a biblioteca e pronto, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o teleop, aqui, vou abrir uma nova aba, então, vou fazer o host launch, AMR teleop, AMR teleop, e vou dar um start, aqui está o teleop, vou mandar para frente, vou mandar parar, ok, vou mandar para trás, vou mandar parar, ok, tá, agora eu vou mostrar aqui para vocês, tá, só ainda preciso acertar a ordem dos tools ali, para mandar para frente e para trás, tá, é, deixa eu aumentar a velocidade aqui para 1, para ficar melhor e mais visível, ok, tá, deixa eu só ajeitar aqui para mandar para vocês, mostrar para vocês, e já voltamos, decidi pausar, ó, eu não achei uma forma que desse para eu deixar a câmera, é, que visse todos os motores, então, o que eu fiz, ó, aqui está na velocidade de um linear de um metro por segundo, eu vou aumentar a angular aqui também, deixa eu clicar aqui, para 7.8, aí eu vou segurar a câmera na mão para mostrar, tá, deixa eu só melhorar o meu volume aqui, aqui eu acho que está com encheado de volta, deixa eu ver se está mesmo, não, não, é para não estar sem encheado, então, deixa eu abrir a câmera aqui, tá, ali eu vou fazer, então, eu vou apertar o W, né, deixa eu selecionar aqui, aí eu vou apertar o W, ó, e apertar ele para frente, vou apertar o S para parar, é, ó, vou apertar o D agora para ele ir no eixo, ir para a direita, né, no caso, ir no eixo Y, agora eu vou apertar o A para ele ir para a esquerda, vou apertar o X para ele ir para trás, ó, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, vou parar, agora eu vou mandar ele rotacionar, rotacionando no sentido horário, rotacionando no sentido anti-horário, tá, então, funcionou aqui a comunicação com o Ross, tá, o que eu vou fazer agora, eu vou, é, pegar aqui, e, vou dar uma melhorada no meu código, vou dar uma limpada no código, tá, e vou subir também os códigos da parte 1, 2, 3, e daí, vou subir o código, deixa eu colocar eu para aparecer aqui, né, vou subir também daí os códigos completos, tá, é, deixa eu botar aqui para a apresentação, o pessoal, que foi que eu peguei as imagens, né, é, então, mais uma vez, aí, gostaria de agradecer a você que está assistindo, gostaria de agradecer também o pessoal do Espaço Maker, que tem sempre nos apoiado, um forte abraço a todos, desculpa os vídeos longos, mas eu não consegui fazer mais rápido, tá, tô fazendo os vídeos aqui nos intervalinhos que eu tô tendo, então, espero que estejam gostando e aproveitando, um forte abraço a todos, e hasta!